Respondendo aqui ó, o camarada aqui ó, perguntando sobre a minha encomenda, se chegou, chegou, aqui ó, chegou minha encomenda da China, né ó, né ó, tá aqui ó, dois óculos coreano, né, tem que abrir para saber se realmente é do jeito que a gente, que eu esperava, né. Vamos abrir né, vamos abrir para saber se realmente é do jeito que a gente, que a gente tanto que eu esperava, né, aqui ó, Dois óculos coreano, tá aqui meu povo, chegou, chegou os óculos que eu estava esperando há muito tempo, ó, da China Meus óculos, e aí, eu mereço uma curtida, que é lá ó, comenta lá, o que você achou, um amarelo e um preto Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.